Música Bom, vamos apresentar aqui na nossa sala de imprensa o novo contratado do ciclismo do Botafogo de Ribeirão Preto da equipe São Francisco Saúde, Powerade Modivite e Secretaria Municipal de Esportes e o seu aparecido Santos, que é o The Flash que está ao lado, ele está de boné ao lado do técnico Marcelo Donabelo Sou Luizão Santos, vim de Cascavel reforçar a equipe de Ribeirão Preto com muita satisfação, estou aqui para agregar a equipe pode ter certeza que vim para fazer a diferença para almejar vitórias importantes para a equipe como a equipe já está bem integrada com o grupo já ganhando provas importantes com o campeonato brasileiro e pode ter certeza que vim aqui para fazer a diferença junto com o grupo Boa tarde, bem-vindo gostaria que você explicasse o seu apelido tem tudo a ver com esse esporte e tudo mais então explica para a gente, teve algo específico ou você que escolheu esse apelido de The Flash? é, esse apelido aí veio de uma competição importante que é o Ritch de Goiânia onde a equipe da CAOI inteira estava armada para vir para o sprint e eu passei a prova inteira escondido e surpreendi a prova no final passando numa velocidade muito acima do normal onde ganhei a prova aí o assessor de imprensa da onde eu competia deu esse apelido aí, dizendo que eu era muito rápido aí deu o apelido de The Flash aí pegou e fiz ajuste esse apelido a várias competições aí Copa América, Copa da República, etapas de volta e consagrando aí o campeão dessas competições e estou até hoje nesse apelido agora precisa recair nas baterias aí para almejar novos títulos aí Nilceu, boa tarde você é um dos maiores velocistas aí do ciclismo nacional sempre ganhou muitas provas, provas importantes até porque os velocistas vencem muitas etapas muitas provas importantes na próxima terça-feira tem uma grande prova que é a prova de Júlio de São Paulo como é que você está? está bem preparado? acha que tem condições de brigar? se a chegada for em sprint brigar ou não pode? brigar por uma boa colocação? temos o Michel aí que está com grande chance de ganhar essa prova Daniel Rogelinho e vários atletas também da equipe podem ganhar a prova destacada fugindo, né? e vou dar o meu máximo aí com certeza não estou no meu lápis, né? não estou numa fase assim excepcional mas vou dar o meu máximo ali para vir essa prova para o sprint e embalar o que eu perdi aqui para a gente tentar essa vitória da competição EGP no Júlio ô Nilceu, como é? você disse que a gente não está no seu melhor hábis aí na sua melhor forma você acha que em quanto tempo você pode estar bem aí conseguir o seu máximo aí nessas próximas provas que estão perto de acontecer aí como o próprio Júlio Rio em agosto enfim, o que você está pensando em termos de preparação para as próximas provas? acredito que um mês e meio dois meses aí estou preparado já para vir para abrir nessas provas que vêm para o sprint depende aí da condição técnica de avaliar quem vai para a sua competição e vou me preparar para estar bem daqui um mês e meio dois meses já para bater o martelo nessas provas importantes na verdade a equipe está super estruturada então ele veio para somar ele vai chegar em uma grande equipe já com uma equipe muito forte a gente tem uma equipe muito forte para a chegada que é as corridas que vão para o sprint a maioria das corridas do Brasil vão para o sprint então é um cara super veloz super competente no que faz e vai ter uma equipe à disposição para ele para ganhar muitas corridas tem o Michel Fernandes também que é um velocista humano muito forte então quando for um vai ser o outro e o cara é um expediente igual o meu senhor sempre bem lindo